A Magia da Vida Na RCM A Magia da Vida Música, humor e convidados Descubra a Magia da Vida Com Nuno André E é isso mesmo, vamos descobrir a Magia da Vida Hoje que é um dia especial Aliás, não fossem todos os dias especiais Para si que está aí desse lado Seja no carro, em casa, a trabalhar Sim, porque é preciso, quem continua a trabalhar Fica connosco e já sabe Pode sempre acompanhar A RCM em 105.6 E também a Rádio Ribatejo Música Música Por vezes é preciso termos muitas ideias Para conseguirmos ultrapassar as dificuldades Neste momento eu creio que somos todos Aliás, todos nós estamos com um lado poético O lado que nos faz ver o outro lado das coisas Por isso talvez seja o momento ideal Para descobrirmos o nosso lado mais poético Mas para isso temos que saber Mas afinal, o que é ser poeta? Ser poeta é ser mais alto É ser maior do que os homens Morder como quem beija É ser mendigo e dar como quem seja Rei do reino de aquém e de além do Música É ter de mil desejos um esplendor E não saber sequer que se deseje É ter cá dentro um astro De flamês Música É ter garras e asas de condor Música É ter foco É ter sede de infinito Por é umas manhas de ouro e de setim Música É condensar o mundo num só grito Música Música E é amar-te assim Perdidamente E é seres alma e sangue E vida em mim E dizê-lo cantando A toda a gente E é amar-te assim Perdidamente E é seres alma e sangue 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 Música 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 É ter de mil desejos um esplendor Música E não saber sequer que se deseje É ter cá dentro um astro que flameja Música É ter garras e asas de condor Música Música E é amar-te assim Perdidamente Música E é seres alma e sangue Música 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 E uma informação que é triste Mas não podíamos deixar de referir no nosso programa de hoje Maria José Valério Popular cansanotista e mulher de afetos Faleceu ontem no hospital de Santa Maria Vítima de Covid-19 O seu nome completo Maria José Valério Dourado Nasceu a 3 de maio de 1933 E sabem onde? Na Amadora A verdade é que protagonizou outros êxitos como Olho ao Polícia, Sinaleiro e as Carvoeiras Foi com profunda mágoa que o país do meu conhecimento Que a cansanotista Maria José Valério Que deu voz à marcha do Sporting Morreu ontem em Lisboa aos 87 anos O Clube de Alvalade prestou de imediato uma homenagem à artista Através da rede social Facebook Lembrando-a como inesquecível criadora Daquela que é Nada mais nada menos Do que A marcha do Sporting Música O Sporting que nasceu um dia Sobre o segundo do leão Nós aprendemos a amar E a trazer no coração É peseada São bem o que lhes digo Gritem todos comigo Viva a Sporting É peseada Quer se passa ou se não passa A vitória será nossa Viva a Sporting É peseada São bem o que lhes digo E gritem todos comigo Viva a Sporting É peseada Quer se passa ou se não passa A vitória será nossa Viva a Sporting Bandeira verde Do leão E uma esperança sem fim Muita fé no coração O Sporting Isto é assim É peseada São bem o que lhes digo Gritem todos comigo Viva a Sporting É peseada Quer se passa ou se não passa A vitória será nossa Viva a Sporting É peseada São bem o que lhes digo Gritem todos comigo Viva a Sporting Rapaziada Quer se passa ou se não passa A vitória será nossa Viva a Sporting Ai vamos lá cantar Ai vamos lá cantar A marcha Que é a de todos nós Que cantam todos A Sporting Desde os netos Até aos avais É peseada É peseada É peseada São bem o que lhes digo Gritem todos comigo Viva a Sporting É peseada Quer se passa ou se não passa A vitória será nossa Viva a Sporting É peseada É peseada É peseada É peseada É peseada É peseada Se não passa A vitória é sempre nossa Viva a Sporting Maria José Valério Sobrinha do compositor Frederico Valério Participou desde a década de 50 Em vários espetáculos de variedades Então na emissora nacional E nas emissões experimentais Da própria RTP Na Feira Popular Em Lisboa Depois de ter frequentado O centro de preparação De artistas da rádio Da emissora nacional Em 2000 Participou na série televisiva Casa da Saudade Da autoria de Filipe La Féria Tendo contracenado Com Carmen Dolores Anita Guerreiro Virgílio Teixeira Raul Solnado João Dávila Helena Rocha E Artur Agostinho Enfim Entre muitos outros No cinema Participou no filme O Homem do Dia D.R. Campos E Teresita Miranda Protagonizado pelo ciclista Alves Barbosa E segundo a enciclopédia Da música Em Portugal Do século XX Sua interpretação vocal Privilegia a emancipação Do texto Com uma voz aberta Do peito Potente Com um timbre rouco E destaca a sua gestilidade Como forma de potenciar A dimensão Emotiva do texto Maria José Valério Que teve o prazer De conhecer pessoalmente Há cerca de um ano Num almoço Na casa do artista Onde residia Enfim O que posso partilhar É que Também ela se tornou Uma ouvinte regular Da magia da vida E acontece que No dia 11 de junho De 2020 Através de Nunes Forte Colaborou Conosco Numa emissão Especial Do nosso programa Dedicado precisamente Ao seu tio Frederico Valério Frederico Valério Começou aos 19 anos A trabalhar profissionalmente Com a revista A Feira da Alegria Afirmando-se em pouco tempo Como um dos mais prestigiados Compositores da sua época Musicando grande Do número de revistas De onde saíram grandes êxitos Como as Carvoeiras Regriado por Maria José Valério O meu tio foi exatamente O homem que me proporcionou Momentos de grande alegria E prazer Porque eu estava no alício Dom João de Castro E era colega de carteira Da minha querida Lúcia Norberto Que também está aqui Na casa do artista O meu pai que Deus tem Sempre teve o desejo De que eu tirasse um curso Era de ir aí Ai Zezinha Tu depois vais para o liceu E depois tiras o teu curso E assim Eu tinha aquela ideia Na advocacia Mas depois comecei Com o correr do tempo Eu comecei a ver Que aquilo era muito complicado Para mim E então Nos intervalos do liceu Lá no Dom João de Castro A Lúcia Norberto Dizia poesia E eu cantava E então Quer dizer Aquela ideia Que o meu pai tinha Ficou esquecida Porque eu depois comecei A cantar A rolar umas coisas E o meu tio começou A descobrir Que eu quando ia Às estreias Dos espetáculos dele Do teatro Quando descia o telão Não é? Para as pessoas Cantarem Os versos E ele ouvia A minha vozinha Lá na frise E olhava para mim E começava a ver Que eu tinha realmente Muito interesse Na música Não é? E então Foi-me apoiando Sempre ao longo do tempo E foi ele Que me levou À emissora nacional Uma terça-feira A prestar provas Sentou-se ao piano E tocou duas canções E o Nobre Gaçosa Disse-lhe A sua sobrinha Pode vir a ser Uma cantora O fado Fado Nascido em Lisboa É voz de pena Que soa Mágoa Que do peito Vem O fado É bairro velho Que chora A alfama Que se namora E conta O amor Que tem O fado É canto De feiticeiro É Alfredo Marceneiro É um dom Mas parecido É fado Guitarra Que nos Murmura Tudo aquilo Que perdura Vem dentro Do coração Ao fado Lisboa Diz o que sente Vai Nela A alma Da gente Pois É Se o seu Conta Maria José Valério Recorda As férias Inesquecíveis Dos anos 60 Que passou Com o pai E com o tio No concelho De Mafra Mais especificamente Na venda do pinheiro O meu pai Que Deus tem Ele levou lá Uma casa E o meu tio Depois também Ele levou lá Outra casa E passámos Uma altura Muito simpática Porque fizemos Grande amizade Com os donos Do Talera Ginacê Que era uma família Muito simpática Muito agradável E além dessa família Conhecemos lá Outros amigos Enfim Foi Foi de facto Das férias Mais maravilhosas E mais bonitas Que eu tive E portanto É uma gente Muito agradável Aquela Aquela gente Daquela zona Porque eu ouvia Falar muito A minha querida Beatriz Costa Minha querida TV Como eu a chamava Aquela zona ali Era gente Franca Gente boa Gente autêntica Gostavam Gostavam Porque gostavam A autenticidade Daquela gente Que me emocionava E que me proporcionou Momentos de grande alegria Cantarinha D'água fresca Vem matar-me A sede então Não digas Não Que mal Te parece Tens a forma Pitoresca Do maldito coração Que é teu irmão Que é quem me Aquece Tens a forma Pitoresca Do maldito coração Que é teu irmão E é quem Me aquece Na década de 1960 Maria José Valério Foi então eleita Rainha da Rádio de Goa A território Sob administração portuguesa Em 1962 Casou com o matador Doutor José Trincheira Que marcou a atualidade Da época Com a transmissão Em direto Pela RTP O casamento Foi celebrado Pelo então Cardeal Patriarca de Lisboa Dom Manuel Sergeira Na igreja do Mosteiro Dos Jerónimos Em Lisboa Tendo o Papa Mandado tocar os sinos Em Roma Em sinal de benção Em 2004 Recebeu a medalha De mérito Da cidade de Lisboa Canadá E Canadá E África do Sul A verdade é que o seu Repertório Dividido entre O Fado E a Canção Ligeira Inclui temas Do seu tio Frederico Valério E também Da dupla Eduardo Damas E Manuel Paião Entre os quais Cantarinhas Fado da Solidão Expedicionário Um dia Casa Sombria Deixa Andar Férias em Lisboa Longos dias Lisboa Menina Vaidosa Nunca Mais E Escarvoeiras Sem a cor Das andainas Domingueiras Sem o sol Que tem as citas Oh Lisboa Sem favor Como as tuas Escarvoeiras São bonitas Olhai-as passando Gentes trote e negras Por dentro tão brancas Por fora tão negras As asas são lancas Do ritmo brando Porque elas não pisam Deslizam voando Ai, venham ver Venham ver Venham ver as garboeiras Venham ver os olhos delas Que maneiras têm de olhar Ai, venham ver Ai, venham ver Ai, venham ver Dois carvões numa braseira Que puseram à janela Para o vento zatear Ai, venham ver Venham ver Venham ver as garboeiras Venham ver os olhos delas 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 Ai, venham ver Dois carvões numa braseira Que puseram ver os olhos delas Venham ver Travões Travessas 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 Seguir Conredo ี Ela Venham Ver Os olhos delas Como elas têm de olhar Dois carvões Avenida Ao eterno Conredo Para o vento zatear. Ai, venham ver. Venham ver as carboleiras, venham ver os olhos delas, Bandeiras vêm de olhar. Ai, venham ver. Dois carbois numa graseira, que puseram à janela, Para o vento zatear. Ai, venham ver. Ai, venham ver. A mesma dovinha. Na RCM. E este momento de homenagem a Maria José Valério teve a participação especial com a reportagem que escutámos há pouco, de Nunes Forte, a quem muito agradeço, não só pela reportagem em si, mas acima de tudo, porque através dele pude ter um contacto mais próximo com a Maria José Valério, que aliás já tinha tido no passado, apenas nos cruzámos duas vezes em palco, uma das vezes foi inclusivamente na festa do Sporting, mas onde pude privar com a Maria José Valério foi na presença de Nunes Forte, e por isso o meu sentimento de gratidão, porque foi também através dele que Maria José Valério conhece a magia da vida, e como já dissemos, tornou-se uma ouvinte assídua. Bom, mas todos os nossos ouvintes assíduos também sabem que a certa altura do nosso programa temos uma participação especial do professor Francisco Queiroz. E assim, Francisco, hoje temos aqui uma notícia triste, não é? Mas temos que partilhar, porque era alguém que fazia parte também da magia da vida, alguém que faz parte da cultura portuguesa. Nuno André, é assim, é a vida, amantes e falando-nos desta maravilhosa língua, a língua portuguesa, de qualquer maneira, bom dia, temos que continuar a nossa vida, mas não podemos esquecer aquelas e aqueles que deram de si a bem da cultura, seja qual for a forma de arte. E neste caso, para além da Maria José Valério, eu gostaria de realçar também outra partida, da atriz Isabel Queiroz, conhecida mais como Isabel Rosado, tinha nascido em 1934, já há muito tempo que estava afastada da representação, ponto de vista familiar, era viva do ator Joaquim Rosa, também estava na casa do artista, portanto mais uma vítima desta pandemia, a casa do artista tão bem soube salvaguardar, mas há uns dias, quase há um mês, alguma coisa aconteceu e temos vindo a perder grandes nomes do palco, quer na forma cantada, quer na forma de representação. Bom, mas vamos falar agora de Mafra, no dia 6 de março, às 21h, haverá aí um concerto, mesmo apesar do confinamento, patrocinado para a Câmara Municipal, será, de facto, Beatriz e Miguel Combanda. Não posso deixar de referir a atribuição do prémio literário Casinho da Póvo 2021 à escritora, à poetisa, Maria Tereza Horta, e já que o Nuno André começou com aquela linda, o poema de Florvela Espanca ser poeta, dizer que o prémio deste ano de corrente de escrita foi dedicado à poesia e entre vários concorrentes, grande nome, como Maria Luísa Amaral, como Nuno de Judici, entre outros tantos, foi atribuída a Maria Tereza Horta pelo seu livro Estranhezas. E o júri decidiu distinguir esta obra desta autora, que já tem 83 anos, que nasceu em Lisboa, considerando que, e cito, Estranhezas, o nome da obra, é uma exaltação da paixão, da beleza, do real, concreto e efêmero eternizado, da deslocação da esfera do tempo para espaços da escrita. Maria Tereza Horta, a escritora, jornalista, destacada feminista portuguesa, nasceu a 20 de maio de 1937, tendo frequentado a Faculdade de Letras. Só por curiosidade, é filha de um grande professor de medicina, foi o meu professor em anatomia patológica, o professor Horta, um homem que teve a ver com a doença dos pedrinhos da pova de Varzim. Mas, voltemos à Maria Tereza Horta, com a sua vasta obra de poesia e ficção, que iniciou em 1960, a Tereza Horta já tem mais de 40 livros editados. E o ano passado foi distinguida com a medalha de mérito cultural atribuída pelo Ministério da Cultura. E pronto, penso que assim está dita esta notícia de corrente de escrita, que o ano passado o Conselho de Mafra esteve em destaque, porque uma turma de alunos de venda de dinheiro ganha um prémio destinado às escolas do ensino básico... É verdade. E nós, com muita pena, não conseguimos concretizar algumas das iniciativas com a professora e com os alunos, que aliás foi tudo tratado aqui em direto, entre autorizações e convites a visitar o Palácio. Foi um momento marcante também aqui para a história da magia da vida. Sim, senhora. E fizemos vários diretos, mesmo da polva de Varzim. Já agora que falamos da corrente de escrita, e tantas vezes aconselhamos, eu, o Nunes Forte, o Nunes André, que quem está em casa deve voer, deve aproveitar a grande oferta cultural da internet, eu vou... a ideia não é nossa da magia da vida, mas faz parte desta magia ligada aos livros. Correndo de escrito, este ano, incentiva as famílias ao seguinte, estar em família e brincar com as palavras, passar um tempo divertido e de aprendizagem, sair da rotina, é uma proposta que eu também considero da magia da vida. Então como? Escolham um autor e uma história, juntem-se à volta de uma história infantil, e leiam-na em voz alta. E com o telemóvel, filmem os vários elementos da família a contar, a ler essa história. Vão verificar que é uma prenda para enviarem aos vossos amigos, das várias faixas etárias, aos familiares mais diretos, aos amigos da escola, e é um entretenimento familiar. Ler uma história em família é a nossa proposta de hoje. Gostaria de realçar, e para acabar, Nuno André, que este mês de março há dois ditados muito muito vulgares, muito usados. Em março, tanto durmo como faço. E o mais conhecido, março-marçagão, manhãs de inverno e tarde-verão. E porquê? Porque o equinócio da primavera, equinócio, a palavra significa é que é igual inox noite, ou seja, é o dia em que há 12 horas de dia de sol e 12 horas de noite de lua. O sol e a lua estão sempre perdentes, mas é a nossa visão deles. E rapidamente referir que há episódios e há acontecimentos que vale a pena destacar e que podem conversar sobre eles. No dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, que foi oficializado pela Organização das Nações Unidas, em 1975, para homenagear as operárias quer dos Estados Unidos quer da Rússia, que fizeram manifestações defendendo um horário de trabalho menos penoso. Mas o dia 8 de março, para todos nós, amantes de poesia, aí está, e falantes da língua portuguesa, é o Dia da Glória. Porque segundo ele próprio, Fernando Pessoa, foi neste dia, em 1914, que escreveu num rompante em cima de uma cómoda 32 poemas de O Guardador de Rebanhos e o próprio Fernando Pessoa, disse, encontre o seu mestre Alberto Queiro. A 14 de março, em 1319, o Papa João XXII, com a bula pontífice, Exo Equibus Cultus Equetor, deu a bula, portanto, que permitiu a instalação da ordem do Senhor Jesus Cristo, no fundo, da ordem de Cristo, atendendo aos pedidos do reino de início. E porquê? Porque a 18 de março de 1314, cinco anos antes, já que, como lei, o último grão-mestre foi queimado até à morte numa fogueira em Paris, a condenação por Filipe Ubel. Dia 21, descontinuamos com a poesia, não do André, é o Dia Mundial da Poesia, criado na 30ª Conferência Geral do Unesco, em 1999, com o intuito de incentivar o gosto e a publicação e a declamação de poemas. E dia 27, o Dia Mundial do Teatro, que foi criado pelo Instituto Interfissional de Teatro em 1961. Minhas queridas e meus queridos que nos ouvem toda a parte nesta língua portuguesa, quantas datas há para falarem em família, falarem com os amigos sobre poesia, sobre teatro, sobre a história de Portugal e não se esqueçam. Grande poeta é o povo, dizia-se grande comunicador Pedro Homem de Mel na televisão. Saibamos cultivar esta forma de arte, nem que sejam em quadras ao sabor popular. Então, desejo-vos uma boa semana, saibamos enalquecer os artistas que partiram, nunca esquecê-los e dizer também que o verbo ser é mais importante que o verbo ter. Esta pandemia que nos sirva para nos advertir de que devemos ligar mais importância àquilo que somos, como procedemos com os outros, propriamente no grande amiguinhamento do dinheiro. Um grande abraço, muita paz e até sempre. Obrigado. Obrigado, Francisco e até para a semana. E, como é habitual, o professor Francisco Queiroz acaba sempre por nos convidar a estes momentos de cultura, seja em nossas casas, a ler um livro, seja deslocar-nos a um museu ou a uma exposição, que sabemos que agora não é possível, mas através da internet, aí sim também há muita magia a acontecer. E, por isso mesmo, também eu tenho hoje uma proposta para vos fazer aqui amanhã no Facebook da Câmara Municipal de Mafra. o poeta José Fanha também vai ter uma participação muito especial. Fica o convite. Magia da Vida Magia da Vida Música Humor e Convidados Amanhã, a partir das 21 horas, no Facebook da Câmara Municipal de Mafra e integrado na programação do Mural 18, que congrega os municípios da área metropolitana de Lisboa na área cultural, poderá escutar numa sessão de leitura José Fanha, que está ainda a celebrar os seus 50 anos de atividade literária. José Fanha reside na Venda do Pinheiro há vários anos e o Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro dedicou-lhe na escola-sede um espaço onde está instalada a biblioteca, a informática e um pequeno auditório para a realização de atividades culturais. José Fanha costuma dizer em jeito de apresentação um poema de sua autoria que o define poeticamente como Eu sou português aqui em terra e fome talhado feito de barro e carvão rasgado pelo vento norte amante certo da morte no silêncio da agressão Eu sou português aqui mas nascido deste lado do lado de cada vida do lado do sofrimento da miséria repetida do pé descalço do vento Nasci deste lado da cidade nesta margem no meio da tempestade durante o reino do medo mas sempre a apostar na viagem quando os frutos amargavam e o luar sabia azedo Eu sou português aqui no teatro mentiroso mas afinal verdadeiro na finta fácil no gozo no sorriso doloroso no gingar de um marinheiro Nasci deste lado da ternura de um coração esfarrapado Eu sou filho da aventura da anodota do acaso campeão do improviso Trago as mãos sujas do sangue que empapa a terra que piso Eu sou português aqui na brilhantina em que embrulho do alto da minha esquina a conversa e a borrasca Eu sou filho do sarilho no gesto desmesurado nos cordeis do desenrasca Nasci aqui no mês de abril quando esqueci toda a saudade e comecei a inventar em cada gesto a liberdade Nasci aqui ao pé do mar de uma garganta magoada no cantar Eu sou a festa inacabada quase ausente Eu sou a briga a luta antiga renovada ainda urgente Eu sou português aqui o português sem mestre mas com jeito eu sou português aqui e tenho o mês de abril a voar dentro do peito Muito bom dia José Penha aqui estamos na magia da vida do Nuno André Muito obrigado por estar disponível para este contacto Vamos confessar um pouco a propósito da tua presença amanhã no Facebook da Câmara Municipal em Mural 18 a partir das 21 horas Ok já estou Vamos a isso Podes dizer-me se a sessão de leitura é como que uma continuação da celebração dos 50 anos da tua vida literária? Quer dizer é uma continuação de todos esses 50 anos e mais os 50 que estarão para vir meu Deus Claro que sim sei até que és amigo de um poeta já me falaste em tempo disso que morreu quase aos 101 anos portanto vais a caminho Eu musei de casa tinha uma casa que tinham imensos livros aqui na venda de dinheiro também tinha bem uns 20 mil livros tive que me ver livros de muitos deles para ficar aqui num pequeno apartamento acho que fiquei só com os livros que eu penso que posso ler nos próximos 30 anos Mas olha uma coisa já agora que é interessante tu és natural da bonde conta lá Eu sou natural do Arte do Cego do Lisboa da Rua como é que descobriste a venda do pinheiro que já estás há muitos anos aqui no Conselho de Mafra Eu queria construir uma vivenda na altura era uma altura em que eu estava a trabalhar muito não ganhava mal trabalhava muito sobretudo para a RTP fiz uma telenovela fiz outras coisas nessa altura a escrever ganhava-se bem e então pensei que podia fazer uma vivenda o arquiteto muito meu amigo atrasou-se um bocado e entretanto Algenos falou de umas vivendas na venda do pinheiro e aí viemos cá e eu disse epá não é bem aquilo exatamente que eu queria mas se calhar é mais breve o tempo que temos que esperar portanto viemos para aqui e aqui eu adotei duas meninas que são duas filhas muito queridas e que são filhas da venda do pinheiro Há quantos anos mais ou menos José? Olha uma nasceu em 97 outra em 95 É desde essa altura que estás na venda do pinheiro? Eu estou desde 95 é uma terra fantástica é muito agradável estar cá porque é uma terra que tem conflitos sem problemas sem dramas são muito simpáticas e eu quando deixei a vivenda era já muito grande para mim os meus filhos tinham seguido toda a sua vida eu quis ficar aqui tenho a mesma lavandaria tenho a merda o mesmo café gosto de viver na venda do pinheiro Ainda bem eu também Olha José Fenha neste meio século de atividade eu acompanhei a tua carreira tiveste sempre uma plena aceitação do público e dos leitores e é algo certamente que traz boas recordações tu queres lembrar-te de alguns desses momentos mais marcantes? Olha há muitos há muitos olha eu vou-te dizer uma coisa e esse talvez é o mais forte e mais emocionante a primeira vez que eu disse poesia em público foi por culpa de um grandíssimo amigo chamado A.P. Braga que era um cantor dessa época que ainda canta ainda grava disco para os amigos o A.P. Braga que estudava no técnico e nós conhecemos já desde o início e fomos assistir a um espetáculo à noite um junho maravilhoso no Instituto Superior de Agronomia em que cantava o Zé C. Afonso o Adriano o Zé Jorge o Tria e eu estava doiciado a ouvir o Zé C. era a primeira vez que eu via e eu via o Zé C. e a certa altura o A.P. Braga diz-me assim epá agora vais lá tu dizer um poema ao pau estás maluca então agora vou ao pé desta gente que tem um merecimento e uma qualidade tão grande e tal epá vais não vou vais não vou e ele tanto me pressionou que eu fui portanto disse a primeira vez que eu disse poesia em público foi ao lado do Zé C. E algum dos teus poemas conhecidos? Não era não era é um poema que eu já nem me lembro bem porque perdi sei só que era um poema sobre a invasão da baía dos porcos pelos americanos em Cuba Estava com a plena atualidade ainda com certeza nessa altura mas eu nessa altura já era muito de revaldérico Olha exatamente por isso pela tua posição sempre pela tua qualidade literária e intensidade interpretativa a RCM a Rádio do Conselho de Mafra destaca a ti a tua sessão de leitura tem direto no Facebook do município não tens que agradecer a qualidade é a tua o que é que podemos esperar dessa sessão de leitura? É viajar por dois caminhos um pelos poemas meus pelos mais recentes e outra pelos poetas que eu amei durante a minha vida e que alguns conheci e fui profundamente amigo deles alguns ainda sou profundamente amigo deles que estão vivos e bem vivos olha o caso do Zé Jorge Luteria é um queridíssimo amigo e morador também em Mafra e outros e outros contar uma história que há um momento emocionante na minha vida houve um poeta americano que eu li chamado Lawrence Ferlinger que era dono de uma livraria em São Francisco e era um dos principais elementos de um movimento literário americano chamado A Big Generation com um conjunto com o Jack Kerouac com outros poemas e poetas assim e era um grande declamador de poesia o Lawrence Ferlingetti declamava poesia com grupos de bruxo declamava poesia sempre com música veio cá a Lisboa trazido pela Livraria o Almeiro e veio de comboio desde Paris e aqui assim o Zé da Livraria o Almeiro pensou epá eu tenho que arranjar alguém para tocar enquanto ele disse poesia na Livraria Barata e depois de pensar quem é que pode tocar que dê um tom dos blues americanos o Jorge Palma maneira que eu estive numa sessão memorável em 1991 creio eu na cave da Livraria Barata em que o Ferlingetti disse poesia sobre poesia e o Palma sentado no chão tocava viola e cantava blues uma das muitas recordações que podias realmente contar-nos aqui se tivéssemos a emissão toda até ao meio-dia não é? e depois traduzi alguns poemas vou dizer dois ou três o Ferlingetti tinha cem anos ia fazer 101 creio que dia 24 de março e morreu há dois ou três dias e é com uma grande tristeza foi um homem lindíssimo um homem fantástico que eu encontrei e tive a sorte de me cruzar com ele na vida gostaria de te pedir se podes adiantar um poema que faça parte da tua apresentação mas já agora eu vou contar uma história para as pessoas seguirem há um homem que eu quis sempre conhecer e por várias razões só nos diziam por várias razões nunca me cruzei com ele nunca nos encontramos e ele já teria os seus 90 anos era um homem muito alto muito direito com um ar um pouco severo até não tinha nada a ver com o ar dele com a poesia que ele escrevia e conheci-o no urinal da Gulbenkern eu estava no urinal e senti uma presença de alguém muito alto ao meu lado e olhei e era o António Gideão e digo ó António Gideão para gostava tanto de o conhecer de lhe apertar a mão ele diz-me com certeza meu amigo com certeza mas olha depois de lavar as mãos está bem bom é uma história bem divertida mas para já para já vamos então à poesia Gustavo não te escudes realmente a contar-nos aqui de uma forma especial um poema teu um poema sobre mim e as minhas filhas estas tais duas filhas adotadas e tenho um outro filho com 40 anos que é um filho também fantástico mas agora sobre estas duas elas eram pequeninas eu já tinha 50 anos e tal e fiquei a pensar que aqui a ser esta vida não é um pai normal é um pai já com alguma idade e tal como sereis minhas filhas quando o meu poema terminar como sereis agora mesmo daqui a 5 minutos daqui a 5 anos daqui a uma medida qualquer impaltável dessas que vestem o tempo como se o tempo pudesse ser vestido como sereis então nesse tempo que eu não sei dizer mais claras mais azuis mais aves terei já uma ruga posada junto à boca e o canto de água entornado no olhar que sol trará a luz às vossas mãos que sal tomará conta da música do corpo quem vos cantará quando eu fechar a casa dos meus versos que viverá nos vossos dedos o estilete o aparo o bico de carvão com que sobre o mar se escreve o desejo de ser livre haverá uma canção que venha em vós romper a noite e instaurar a transparência do ar ser despertas e vivas filhas não deixeis que vos roubem a alegria do abraço não vos torneis funcionárias cantai ser de ciganas e levai a pátria atrás de vós na carroça dos mais belos sonhos que o vosso peito engendrado entrai pelas florestas e tocai em cada tronco para que ele de folha em folha o cinta reconheça e diga estas são nossas irmãs vamos dançar amai como quem cavalo do vento seja mágicas e grandes por dentro do coração não deixeis que a injustiça ou um desquinheiro façam ninho à vossa porta ensinai os vossos filhos a ser pedras oceanos a ser sábios ensinai-lhes os caminhos da bondade e fazê-los sorrir em cada esquina e por fim queridas filhas quando a hora vier para tanto chegar ao lado mais claro do meu nome a arder levai-o nas vossas mãos e deixai-o junto ao mar para que as ondas o tornem num barco feliz eternamente a navegar muito obrigado Zé Fanha muito obrigado pela tua presença neste programa A Magia da Vida do Nuno André e cá estamos na expectativa para assistirmos amanhã à noite às 21 horas no Facebook da Câmara Municipal de Mafra a tua apresentação que trata-se de uma sessão de leitura intitulada José Fanha Uma Vida de Poesia não é verdade? Exatamente Então até amanhã Muito obrigado até amanhã e com um agradecimento ao Presidente por estas iniciativas inúmeras que são fantásticas Magia da Vida Música Humor e convidados Deixe-se encantar com a Magia da Vida A Magia da Vida com Nuno André Agradecendo ao Nunes Forte por esta conversa com José Fanha uma conversa uma partilha aliás tão entusiasta que nos animou e que ao mesmo tempo abusou a vontade de amanhã assistirmos amanhã neste caso sexta-feira isto porquê? Porque na Rádio Ribatejo o nosso programa é ouvido em diferido portanto para que não haja confusões Bom, mas antes de mais quero partilhar convosco já nesta reta final o momento Tesouro de Perdentes A Loja O Pifarinho e o Mestre Esta semana dei por mim a cantarular Aiolé Aiolé foi na loja do Mestre André Tratando-se de uma música popular de longa tradição temos-la escutado ao longo do tempo e continuamos a cantá-la zelosa e alegremente aos nossos pequenos aprendizes mesmo que por princípio ela não ensine nada de extraordinário Estou a falar-vos de uma música que me remete para a infância para os meus tempos de menino quando todas as crianças que conhecia eram amigas Conforme crescemos e amadurecemos vamos interiorizando a realidade Temos poucos amigos Durante a infância o amigo é o que brinca connosco aquele que não distinguimos do simples conhecido Depois passa a ser aquele que recebemos em nossa casa e connosco pernoita já na adolescência é com o amigo que partilhamos as nossas ideias problemas preocupações e a ele nos expomos é ele que nos conhece os pontos fortes e os pontos fracos recordo recordo a tarde em que o meu amigo João aceitou o desafio de comigo procurar a loja do mestre André nunca a encontramos a loja do mestre André comparada com outras músicas que passam ideias ou valores pode numa abordagem desprevenida parecer uma música vazia de conteúdo certo é que é divertida ritmada e apresenta os diferentes instrumentos musicais quando imagino a loja vejo um senhor de idade avançada velhas prateleiras carregadas de instrumentos e crianças que aqui e ali experimentam o som de cada um deles e quando o mestre fecha a loja o som que lhe conferia ritmos de alegria dá lugar a um silêncio supulcral o mestre André outrora atarefado resguarda-se do público de portas fechadas arruma a casa cuida da loja e faz contas à vida o trabalho não para o mestre prepara novos materiais inspira-se para novos projetos encontra respostas para os problemas do passado quem tem uma loja tem um dever estar ao serviço do próximo agora com as lojas fechadas ou vazias pergunto-me por onde andará o mestre André pergunto-me se voltará a abrir o seu espaço se as crianças poderão voltar a experimentar os seus instrumentos e se os seus trabalhos voltarão a ter lugar aos mestres dos diferentes ofícios uma palavra de apreço e de saudade a sociedade tem-se desenvolvido desde sempre em torno das feiras das trocas comerciais e do fruto do trabalho de cada um porém a meu ver a vida não foi feita para nos sujeitarmos ao trabalho e sim ou melhor e se assim é não me parece certo feliz aquele que não vive só para trabalhar mas se sente vivo enquanto trabalha feliz aquele cujo trabalho tem resultados que espelham a vida porque o trabalho pode aprisionar talvez esteja na hora de redescobrirmos de que forma ele nos pode libertar felizes os que pela obra se libertam da morte já agora um dia alguém pediu a um mestre um conselho sobre qual a melhor área de investimento o mestre respondeu ser um bom ser humano há muitas oportunidades nessa área e pouca concorrência e assim desta forma que nos despedimos com a rubrica Tesouro de Prudente uma crónica semanal da minha autoria no jornal e que vos convido a acompanhar às sextas-feiras quanto a nós já sabem até para a semana e com boas ou mais notícias importa ver sempre o lado da magia da vida o outro lado despeço-me com a menina dos telefones porque sim o telefone vai continuar a tocar Maria José Valério Sou telefonista vá não veja a lista porque a demora é um horror Sou telefonista mas não veja a lista porque sei o número porque sei o número do amor toca o telefone a toda hora toca toca e se não atendo sem demora toca toca está está quem é que fala desse lado é de certo alguém apaixonado toca o telefone no momento quero quero que esse que esse alguém me fale em casamento espero eu espero casamento espero eu espero estou está por favor és tu meu amor sim minha beleza sou eu com certeza ontem não te vi escuta eu não posso viver sem ti oh aventura minha como eu te amo babazinha babazinha eu sou a clarinha clarinha não conheço nenhuma clarinha oh meu Deus ouve engano na linha toca o telefone a toda hora toca toca e se não atendo sem demora toca 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 está quem é que fala desse lado é quem está por si apaixonado não me diga toca o telefone no momento quero quero que esse alguém me fale em casamento espero eu espero 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 a magia da vida na RCM a magia da vida música humor e convidados descobr a magia da vida com Nuno Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto